Agora vamos falar de oportunidade, é que o SENAC também está oferecendo vários cursos de pós-graduação com distanciamento social por conta desta pandemia da Covid-19. As aulas serão na modalidade à distância, quem traz os detalhes é a Kelly Martins. É isso mesmo, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho e as aulas já começam em agosto. Sobre este assunto eu vou bater um papo agora com o gerente do SENAC de Três Lagoas, o Ivan Murge, que está aqui ao meu lado. Ivan, quais são os cursos que o SENAC está oferecendo agora nessa modalidade à distância e que é para pós-graduação? Ok, boa tarde Kelly. O SENAC vem oferecendo cursos de pós-graduação em 10 áreas, 10 eixos que a gente atende aqui. São eixos na área de artes, de comunicação, de educação, gastronomia, gestão, meio ambiente, produção alimentícia, saúde, segurança e tecnologia da informação. Nós temos vários títulos que estão sendo programados com inscrições abertas agora até 30 de julho, com início previsto para agosto. Então, quem tem interesse em se formar ou se preparar mais para o mercado de trabalho, a gente tem esses títulos nessas áreas que são estratégicas para que a gente possa ajudar as pessoas a desenvolver novos conhecimentos, que a gente chama de novas competências, se preparando ainda mais para o mercado de trabalho que está ávido por novas competências e pessoas que estejam mais bem preparadas. E de que forma pode ser feita essa inscrição para esses cursos de pós-graduação? Basta acessar no Senac, pesquisa Senac EAD, lá vai abrir a nossa site e lá você vai ter acesso a todos os cursos que eu estou linkando de cada uma dessas 10 áreas. Você clica no curso de preferência, faz a sua inscrição, depois de feita a inscrição vai ter a confirmação no próprio site e na sequência você recebe o e-mail com orientação para a matrícula. Ou seja, não basta apenas fazer a inscrição, acompanhe o e-mail que você vai cadastrar no seu login dentro do site para receber novas informações, você acessa o site novamente para poder dar sequência ao atendimento e fechar a matrícula. Pagando a primeira parcela, já registra a matrícula feita no curso. E qual é a duração, Ivan, desses cursos? Tem uma média de duração? Esses cursos têm uma média de duração de 36 meses, depende do curso que você vai escolher, a carga horária que está lotada nele. Mas dá uma média de um ano, um ano e pouquinho de cursos para ser feito pela pós-graduação na educação à distância. E no próprio site já tem todo o cronograma de cada curso? No próprio site você vai acessar, tem o objetivo do curso, tem as competências sendo desenvolvidas e o cronograma de tudo o que vai acontecer durante o curso. Então basta acessar, tem tanto a unidade curricular que ele vai estar cursando e a carga horária de cada unidade curricular que dá o total do curso. Bom, nós estamos falando sobre o curso de pós-graduação. Agora nós também temos outros cursos que o Senac está retomando de forma presencial aqui em Três Lagoas. Quais são esses cursos e de que forma as pessoas podem ter acesso? Nós temos uma novidade, a partir de junho agora, a nossa unidade começou a operar também no período matutino. Tanto no atendimento, quanto nos cursos que a gente tem programado para iniciar agora a partir de julho. Então o Senac está aberto das 8 da manhã até as 22 horas, horário normal. Como temos o caso do decreto municipal, a gente está abrindo até 15 para as 9 da noite. Então qualquer pessoa que tem interesse em fazer curso na área de TI, área de gestão, área de saúde, basta procurar a nossa unidade aqui a partir das 8 horas que o nosso atendimento aqui vai poder passar as informações a respeito do curso. Temos cursos desde técnico de recursos humanos, Power BI, que é um curso muito procurado hoje em dia, que é uma grande tendência de mercado, e outros cursos que a gente tem programado para iniciar a partir de julho. Então quem tem interesse, basta acessar ou o nosso site para ver a nossa programação na Unidade de Três Lagoas, como também fazer uma visita e conhecer o nosso novo prédio aqui, para tirar as dúvidas com relação ao título que tem interesse. Tem algum telefone para contato? Nosso contato é 3509-5104, fala direto com o nosso atendimento. E o nosso endereço é Antônio Trajano, 216, aqui no centro, bem perto do relógio aqui da Praça Ramstabich. Eu agradeço pelas informações, pelas dicas e orientações. Você então que busca por alguma capacitação profissional, fique atento a esses cursos. Eu volto com vocês aos estúdios.